Aí, está até mais alta do que era, porque eu ficava, mas tudo bem. Isso aí. Então, eu fui e eu voltei, gente. Aqui. Primeira coisa. A gente vai entrar, a gente tem algumas pegadas da super inversão. A gente vai trabalhar hoje com a pegada de pump grip, que é essa pegada aqui, que chama de pegada masculina. E aí, a super inversão também é o show demon, que chamam. E a gente vai trabalhar com essa pegada de twist hand, que é essa daqui, que chama de pegada feminina também, tá bom? A questão, qual que é mais fácil, qual que não é, a gente varia bastante. A lenda, assim, quando eu comecei no pole, 10 anos atrás, assim, né? A lenda dizia que, por essa aqui ser a da inversão feminina, seria mais fácil. Eu não acho, eu não acho, porque eu sinto muito o ombro nessa pegada, né? Então, eu não acho mais fácil. Eu prefiro essa, ou com as pegadas que a gente alterna também, de abcate, mista, mas eu prefiro essa. Então, tem gente já que prefere fazer essa, que acha que é mais segura. Então, essa questão não é muito de cada um, tá? A minha trava, ela fica na região do trapézio. Então, é bem aqui assim, ó. Bem no trapézio que eu apoio. Quando eu dou de costas pra barra, eu vou apoiar no meu trapézio, e eu só que eu não posso ficar com o meu corpo reto, tá vendo? Não posso fazer só isso daqui, ó. Eu preciso afastar o meu corpo, ó. Eu faço esse apoio olhando pro teto. Então, eu trago a cabeça de um lado, olho pro teto. Tá? Eu tenho que ficar aqui, eu não posso ficar assim também, ó. Com o quadril na barra. Então, meu quadril sai, porque eu vou pra fora mesmo. Vou dar um passinho pra fora, vou pra fora. Aqui, olhando pro teto. A minha mão de dentro, que é essa daqui, ela vem aqui que eu falo já, se a gente vai com a cabeça, eu posso já colocar a mão, ó, na altura da minha cabeça. E que eu trago ela aqui, ó, tá vendo? Então, ela vem aqui, na altura da minha cabeça, quando eu tô com a cabeça fora. E a outra pegada, que é onde é que tá a minha cabeça, é o lado maior, ó. E daí eu coloco ela acima. Fecha o braço e fecha o cotovelo, ó. Então, essa daqui é a minha base da minha super inversão, tá? Com a pegada de Kamp. Aqui eu vou, pra eu inverter, aí claro que aqui, essa inversão aqui não é a primeira, tá? Essa inversão, ela precisa passar por alguns educativos antes de chegar aqui. Quando eu tô aqui, eu vou lançar pra encaixar o meu golfinho. O encaixe do meu golfinho, do flatline que a gente tem, é a mesma perna da minha cabeça que tá pro lado aqui, ó. É a perna de fora, tá vendo? Essa daqui, ó, de fora. Essa daqui que ela vai engatar aqui, e a outra vai estender pra fazer o golfinho, tá bom? Então, o que que eu preciso cuidar aqui? Quando eu trazer a trava, o meu quadril ainda tem que ir pra fora. Porque senão, a gente vai cair, vai perder a trava, que eu falei pra vocês. Então, eu trago aqui, ó, o meu quadril tá pra fora, tá vendo? E daí eu vou descendo, ó, o quadril pra fora, traz a outra perna, e agora eu saio, ó. Porque se eu fazer o meu quadril pra barra, o que que vai acontecer? Eu vou bater, pode machucar, a gente vai bater direto, tá? A região pélvica na barra, e eu posso perder essa noção, porque eu posso passar meio que passar reto. Deixa eu tentar fazer só pra vocês verem como é perigoso, gente. Eu já vi, eu vi alguns vídeos já, das meninas caindo com a cabeça no chão. Então, aqui, ó. Ó, se eu trago aqui, ó, ó, tipo, se eu não travei, porque aqui a minha trava já pega, né? Mas poderia que eu ia cair aqui, ó, ia, tipo, sem a trava. Né? Isso que eu quero dizer pra vocês. Que ali eu peguei a trava. Mas a ideia é que se eu esqueço, eu tenho que travar, se eu prestar atenção aqui, eu esqueço e caio. Então, é muito perigoso. Por isso que é a dica do quadril, tá? Cuide com o quadril. Eu vou poder trabalhar depois ela, trazendo, saindo e voltando. Fazendo aqui. Tipo, ó. Porque aqui eu já tenho firmeza. A minha mão, aqui, ó, tá me dando segurança também, tá? Mas no primeiro, não treinem assim. Então, o que que daí, por que que eu coloquei essa questão da descida também? Então, eu coloquei golfinho, pra depois eu descer na super inversão. pra gente treinar a questão da saída do meu quadril. Então, eu tô no golfinho, eu vou colocar as duas pernas na barra, como se fosse fazer um crucifixo, e o meu quadril vai tá lá fora. Pra eu conseguir sair e manter o split de novo, tá? Na super inversão. Do golfinho, então, eu vou encaixar pra descer. Eu fiz desse lado aqui, depois eu troco pra vocês verem a mão também, tá? Então, inverter lá. Ó, tô aqui. Agora, eu vou voltar e vou voltar com a cabeça do mesmo lado que eu tava, né? Só que, tá vendo? Se eu for aqui, ó, eu não vou conseguir encaixar. Ó, o que que eu preciso fazer? Eu preciso descer, colocar a outra perna, sair quadril, ó. Tá vendo? Quadril pra fora. A minha mão, ela vem em cima, a outra vai embaixo, ó. A minha mão da frente, então, da minha cabeça, vem em cima, a outra vai embaixo. Eu saio pro quadril. Pra conseguir chegar aqui, ó. Então, quando eu saio pro quadril, eu preciso encaixar certinho aqui no meu trapézio. Então, gente, vai pegar no ossinho da cravicula. Vai pegar. E, tipo, e dói mesmo, pega ali, porque não tem como, a barra passa por ali. Então, ó, se você tá doendo muito, tá? ela te pega ali, pega, tá? Depois a gente, é, se adapta a essa dorzinha ali. Então, prestem atenção nessa saída, tá? A minha cabeça também, ela precisa entrar na lateral. Se eu tô aqui, eu vou precisar colocar a cabeça e olhar pro teto. Lembra? não? Não.